Quando você baixa, aparece desse jeito o aplicativo, você vai clicar em já tenho conta, digita o seu e-mail, coloca seu e-mail certinho aí e coloca a sua senha. Eu borrei pra não aparecer meu e-mail e nem minha senha, porque e-mail e senha é coisa que a gente não compartilha. Então, eu tô clicando aqui a minha senha, você viu que eu cliquei no olhinho ali do lado pra poder eu conferir se tá certo. Aí você clica em entrar, espera, vai aparecer assim, aqui em cima tem que tá em minhas compras, aí aparece desse jeito, aqui são as minhas compras, beleza? Olha aí, aí você vai olhar aqui em cima a minha comunidade, costure comigo, Renata, aí vai aparecer todos os seus cursos aí, desse jeito aqui que você tá vendo. Eu vou clicar aqui no aulão de macacão, o aulão de macacão vai aparecer assim, aí você sobe, tá vendo, ó, todos os conteúdos estão aqui. Tem os módulos, aí você clica na setinha do lado, aparece os submódulos. Então, ó, moldes base, aí tem o de blusa e o de calça, cliquei no de blusa, molde base de blusa. Aí, espera, aí você vai clicar nessa setinha aqui do lado, espera, vão aparecer as aulas. Essas aulas, elas estão num link fechado no YouTube. Você clica, você pode adiantar a aula, você pode ampliar a tela. Pra você ampliar, você tem que mudar aqui no seu celular pra rotacional aqui, e aí vira. Alguns celulares vão automáticos, esse aqui meu não tá indo agora, mas aí você volta, vou clicar pra voltar aqui. Espera aí, isso. Aí ele enche a tela todinha, tá vendo, ó. Dá pra você, embaçou, isso. Dá pra você assistir em tela grande. Vou virar aqui pra você ver que ele tá pegando o celular todo. Olha aí. E aí eu vou voltar, vou clicar aqui pra voltar, não é na esquadradinha, deixa eu tirar o rotacional aqui. E aí eu clico pra voltar, aqui no cantinho aqui, aqui, ó. Aqui eu vejo, adianta a aula se quiser. E aí eu clico pra voltar na seta do cantinho, a seta de voltar do celular. Aí estão todas as aulas. Aqui, desse jeito. Então, você vai assistir assim. Clica, e aí clica pra pegar a tela cheia, e aí você consegue mudar pra tela cheia. Cada celular tem uma diferençazinha, mas aí você vai ver como é que é o seu aí, tá? Olha aí. Dá pra você adiantar a aula, assistir várias vezes, não entendeu? Aí eu vou clicar aqui, ó. Aqui ele não tá voltando, tá vendo? Não, não tá voltando. Aí eu clico no voltar do celular. Aí aqui no cantinho, eu fecho e volto. Agora eu vou ver o PDF. Deixa eu clicar aqui. Todas as aulas ao vivo, pra você assistir todas as aulas ao vivo. Aí ele vai te... Ó, aqui tem um link. Nesse link você clica. Esse link vai te mandar pra uma playlist exclusiva no YouTube, só pras alunas. E aí tem todas as aulas organizadinhas aí pra você assistir. Aí você pode clicar, assistir a aula que você quiser. Aí volta, 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 volta. E aí você caiu aqui. Aqui você volta nessa setinha. Essa minha caneta, ela já tá estragando. Já ela não tá funcionando direito. Agora vamos ao PDF. Você vai clicar na aula e aí tem materiais. Você clica em materiais, clica no PDF que você quer. Vai ficar verde aqui do lado, quer dizer que ele baixou. Aí você clica de novo, aparece o PDF. E assim você tem acesso a todo o conteúdo tranquilamente, tá? E assim você tem acesso a todo o conteúdo tranquilamente.